Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um jogo pela PSN Plus E esse aqui veio em mente de surpresa que eu não tinha nenhuma ideia que ia aparecer Ninguém estava aguardando, de repente apareceu na comunidade Não sei se quando eu botar esse vídeo no ar ele vai estar aparecendo Vai continuar disponível pela PSN Plus desse mês de junho Junho não, desculpa, de maio Estão falando que ele já é o jogo que vai ficar aí já para junho Eu acho difícil porque normalmente a Playstation não libera assim Já me falaram também que vão abrir, já ouvi falar também que vai abrir Battlefront 2, estão não sendo Battlefront 2 para mês que vem Não sei também Eu não gosto de dar spoiler do canal, mas provavelmente vai ser o próximo jogo que eu vou fazer série aqui Independente de estar aparecendo Apesar de estar aparecendo pela PSN Plus ou não Quando eu começar as gravações eu não vou ter Provavelmente vai ser Eu vou tentar segurar Para saber quais vão ser os próximos jogos da Plus de junho Eu ainda não vi, eu não sei o que vai aparecer Eu não pesquisei Eu estou gravando esse vídeo aqui depois que eu soube Quando eu consegui pegar Uns dois dias depois que eu peguei o Call of Duty World War 2 E eu estou esperando para poder ver Normalmente eu não pego Eu não fico vendo Eu não vejo publicação Eu não pesquiso isso Eu não fico correndo atrás dos boatos Até mesmo as vezes a própria Playstation Eles lançam Eles botam no canal deles As vezes eles mesmos anunciam E depois eles mudam A gente já teve problema aqui Porque eles anunciaram Para a gente aqui Alguns jogos aí ruins Para fora Botaram na época Era o Just Cause 3 Lá da PSN americana E a gente E botou duas porcarias aqui Então eles foram obrigados A pegar o Just Cause 3 E jogar Botar Para todo mundo no mês seguinte Para não ter E eles inverteram Então é tipo assim A gente pegou A gente pegou um mês depois Da PSN O Just Cause 3 E eles lá nos Estados Unidos Pegaram lá Os dois jogos porcaria Que veio para a gente aqui Mas isso não é problema nosso Vamos aumentar um pouquinho Cara Tipo assim Tipo assim Tinha um monte de campanha Tava vontade de pegar Um monte de zumbi Fazer Qualquer coisa aqui Mas não Não vou Vamos lá Primeiro de setembro De 1932 Segunda Guerra Mundial Eclode Mais de 50 países Tomam parte De 650 milhões de mortes É o conflito mais mortal Da história da humanidade Com ferocidade sem igual A máquina de guerra de Hitler Iniciou-se o Blitzkrieg Contra a Europa Ocidental Pressionando-a até o limite Enquanto nos preparamos Para a hora mais sombria Precisamos invocar nossa força Para ser uma luar de contra a opressão O ataque nazista Vai ser o nosso maior teste Mas com nossos aliados Precisamos enfrentá-lo E derrotá-lo É Eu queria levar Levar isso aqui Uma coisa em consideração Que Pra gente poder parar Pra prestar atenção O que que acontece Na época que lançaram Esse daqui O jogo foi exatamente Muito criticado E ao mesmo tempo Que eles estavam lançando Esse daqui Eles estavam lançando Um Tinha outros jogos Também lançando Mais ou menos Com a mesma temática Esse dia Nós estamos colocando Um grande desafio Um lutador Para preservar Nossa civilização E para liberar Uma humanidade Humanidade Nós vamos Providar Como estava falando Nessa época O que que a gente tinha? A gente tinha Tava tendo Uma discussão Uma coisa Porque eles fizeram Esse Esse É 6 de junho De 1944 Queria que pudesse Ver isso Meu irmão Estamos invadindo Uma praia qualquer Cujo nome nem posso Saber Tudo para retomar A França Dos nazistas A espera Tem sido metade Da luta Na época Eu estava lançando O Battlefield 1 Na primeira guerra O Battlefield 5 Para que diabos Você quer o meu relógio Você é o capitão Do maldito time De futebol Fiz uns bons amigos No curso básico E estão todos No barco comigo Estão todos apavorados Mas ninguém está mostrando Eu odiava o Zuzman Na primeira semana Do curso básico Mas agora ele deve ser O melhor amigo Que tenho no mundo Ele vive arrumando Confusão Se já não houvesse Uma guerra acontecendo Ele tentaria começar Uma Além disso Tenho que ter todos os dedos Se for tirar a foto O style diz Que quando voltar para casa Vai ser fotógrafo Para a revista Life Até parece o Clark Kent Só que quando ele tira os óculos A única coisa que muda É que ele fica completamente cego O Aiello é o veterano Mas francamente Ele é o que minha mãe Chamaria de meio caipira Vamos deixar mais interessante São Miguel Santo Padroeiro de soldados Ele me protege Desde Kessler Zuzman Três vezes em dez segundos E ele é todo seu Eu não sei Sempre dá para amarelar Eu aposto no Zuzman Tá Tô dentro Não quero nem ver Pronométrico Quando eu mandar Voltando para a minha história Eu e uns amigos A gente se meteu Num jogo de pôquer Que o time de futebol Tava fazendo Bolamos um sistema Em que eles me sinalizavam As mãos de todo mundo Vocês tinham que ver A cara do jogador Quando peguei a grana Tá pronto? É o que dá Quando se aproveita De um aproveitador Agora E ela tinha a disposição De dois homens Mãe dizia Para nunca apertar A mão de judeus Não foi o que ela disse Ontem à noite E era racista Feito seis Quem precisa De um pingente idiota mesmo? Aparentemente você Vou conseguir Vou conseguir coisa melhor Um troféu real Vocês vão ver Boa sorte com isso A instrução é às 18 Vamos nos atrasar Deixa comigo, Daniels Não se preocupe A instrução vai começar Que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o sargento Pearson Ele é um amor Você acha que é especial? Os chucrutos vão comer o almoço de vocês? Não o nosso almoço, sargento O almoço está garantido Olha a boca, Susan Comigo Como obviamente Estou numa maré de sorte Seja o que for Fique perto Primeiro a Normandia Depois o Reno A gente consegue Tá, aquele cara Parece aquele ator Que fez o Eu esqueci o nome Cara, do ator Que fez o Transformers O primeiro Nossos aliados Embarcamos em uma operação De importância Incomparável Para estabelecer Uma cabeça de praia Na Normandia E reverter a propagação Da agressão alemã Que aterrorizou a Europa Nos últimos quatro anos Nós Somos tudo O que separa O mundo da escuridão Isso É muito mais Que uma chance De sermos heróis Do nosso próprio tempo Se vencermos O nosso triunfo Será gravado Nos corações e mentes De um mundo grato Por incontáveis gerações Estou falando de glória Camarheiros História verdadeira O Coronel Davis Sabe dar um discurso E tanto A conversa de motivação Dele me lembrou Daquela que o técnico Johnson deu No nosso jogo De ação de graças Contra Austin Você deve se lembrar Que perdemos Aquele jogo Por 42 pontos Tá É Josh Josh do Ramel O Tenente Turner Tá sempre de olho No Pearson Vive mantendo ele A correia curta Mas se o Pearson Escapulir O prejuízo É de todos Ah sim Isso aqui Começa tipo O dia D Desde que aprendi A segurar um fuzil Sempre foi difícil Me sair melhor Do que você Mas não vou deixar De tentar É agora ou nunca Ei Eu queria estar voltando Para ela Espere até chegarmos Em Paris Parece um longo caminho Lembrem-se Nada de trincheiras Na praia Vocês têm que avançar Precisam ficar abaixados E não se amontoar Se seguirem seu treinamento Vão sobreviver Tenho orgulho Em liderar vocês Na batalha A qualquer hora Em qualquer lugar Eu falei Dia D Praia Praia São planas Praia Praia Da Normandia Não senhor Pois deveria Mas é claro Todo mundo pra baixo Cuidado Aguardem-se Aguardem-se 960 metros Vamos ter que recuar Não Continuamos a missão Você vai nos levar Acho que derivamos Não vejo pontos de referência Ouviu, Tenente Velocidade máxima Cuidado Aguardem-se Cacete 173 metros 20 segundos É o plano Chegado no quebra-mar Qual que é o sol? Leve uma galória Deu arame Rápido Se prepara, pessoal Lá vamos nós Baixa a rampa Não tem cobertura Foi uma ordem, cacete Baixa Eita Nossa Abaixa a cabeça E continue andando Venham Comigo Regão Regão Temos a brincadeira Para os punkers Regão É pra isso que você treinou Agora pegue aquele torpedo Você consegue Sim, senhor Ah, Jesus Eita Eita Vamos seguir em fila Vamos Todos os acertos Sem demorar Vem-nos por aqui De perto Vai pro quebra-mar Eu encontro você lá Vem-nos por aqui Deixa a guarda Eita 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 O que é isso? 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 Agora estão nos matando! Saiam da praia! Daniels, puxe o torpedo! Eu dou cobertura! Depois de abrir caminho, continue avançando pro bunker! Estamos quase lá! Puxa isso! Explosão! Vamos! Águas prontas! Atacar! Vamos, 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 vamos! Avançando na brincheira! Aqui! Avançando na brincheira! Avanço! 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 Essa ferida tá bem feia, aqui, toma! Valeu, chapa! Tá, vamos lá, então já pega. Muito bem, aqui vamos nós! Não dá pra avançar com esses metralhadores atirando em nossa posição! Aguenta aí! Apoie o chapa, e ali é caminho! Não dá pra avançar com esses metralhadores! Não sobrou nada! Vamos lá! Vamos lá, então! Aniel, preciso de você e dos Usman na dianteira pra liberar os bunkers! Vão! Vem atrás de você! Os sucrutis são intocados! Aniel, troca uma granada no bunker! Gravado de fumaça! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Submarai, vem! Submarai! Vamos lá. 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 Isso de limpo, porra! Aguenta firme! A gente usou até agora kit médico, aí o cara não usa. Fique de cabeça baixa! Não param de vir! Cuidado! Ele foi eliminado, vamos! Temos que ir! Ah, te peguei! Porra! Ah, na hora que eu peguei pra... Cuidado! Você me zoou, né? Ele foi eliminado, vamos! Tá bom, vamos lá, vamos terminar esse daqui. Temos que ir! Ah, te peguei! Porra! Podemos descer aqui! Estou aqui! No chão! Ah, cara, eu tô sangrando! Só mantém pressionado! Tá quase lá! Não tem que ir! Ah, não tem que ir! Ah! 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 Não aguenta firme aí! Aquelas mulheres em Paris estão te esperando! Ah! Sério! Claro que sim! Ah! Que tal... Eu dar uma olhada na sua de novo? Tá de brincadeira? Tudo bem, eu... Não enxergo bosta nenhuma. Eu vou... descansar... aqui. Não, não, não. Você tem que ficar acordado. Ei! Daniels! Tô aqui. Me ajuda. Alguém me traz do maldito médico! Deixa comigo, vai! Ele vai cuidar dele. Preciso de você comigo, Daniels. Escutem! Tem um canhão GPF na fazenda, perto da estrada. Tá destruindo a praia. Vamos indo! Vamos voltar por vocês! Tá, beleza. A gente vai... Chega. Tá, esse cara aqui é a munição. Preciso de mais munição, Tenente! Beleza, vamos lá. Mas eu vou... Temos que eliminar aquele canhão! Nossa, canabouço enorme. Galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!